Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos repelicar? Hoje a gente vai até um dos jardins do mundo repelica. Vamos lá, Zepp! Esse é um dos jardins incríveis que tem aqui. A gente já quis fazer jardim de estrelas, de flores e de nuvens. E a gente conseguiu uma coisa ainda mais linda. Um jardim de vagalumes! E são esses superguidos floristas que ensinam pra gente como cuidar de tudo. E a gente aprende, viu? Quer dizer, a gente tá aprendendo aos pouquinhos, né? O mundo repelica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar todinho pra vocês. Combinado? Tchau!